Fala comigo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Schreier e eu estou sempre trazendo conteúdo aqui para você, tanto no YouTube quanto no Instagram, sobre automações, rastreamento e traqueamento avançado. E para o vídeo de hoje, resolvi trazer aqui a plataforma que eu tanto falo em todos os meus vídeos, acredito, ou não em todos, na grande maioria que eu falo sobre a API Oficial. Eu comento nessa plataforma, que é a nossa plataforma parceira, não é uma plataforma parceira aqui do canal, é uma plataforma parceira nossa e que a gente sempre indica e vai seguir indicando, porque realmente gostamos muito do trabalho dos caras, que é a plataforma da Umbler. Para quem não conhece, a Umbler é uma plataforma que te permite usar tanto API Oficial quanto API Não Oficial no mesmo lugar. Então você consegue centralizar ali os seus números de telefone e fazer o seu atendimento por ele. Tem o chat, a gente vai ver se ativa todas as funções ali, ainda vou passar, claro que não tudo em detalhes, vou passar aqui um overview para você conhecer essa ferramenta, que eu super indico principalmente quando o assunto é API Oficial do WhatsApp. É uma plataforma muito intuitiva, é uma plataforma muito fácil de ser trabalhada, ajuda muito na questão do atendimento, porque a parte do chat deles, organização por tags, organização por setores, então você tem muitas ferramentas para que seu time consiga trabalhar da melhor maneira possível, aumentando então o número dos asendas. E claro, tudo isso utilizando API Oficial. Mais uma vez, API Oficial é obrigatório? Não é obrigatório, mas é a minha recomendação aqui para você sempre nesses vídeos que eu venho trazendo. Beleza? E antes da gente partir para o conteúdo, então antes da gente partir lá para dentro da âmbula para a gente conhecer a plataforma, vou deixar, vou fazer aquele pedido maroto que eu sempre faço em todo vídeo, mas que é necessário, que está me ajudando bastante, eu venho crescendo e eu fico muito feliz com isso, fico muito feliz que vocês estão curtindo aqui o conteúdo, por isso que eu estou me dedicando em trazer sempre, não deixar passar aí uma semaninha, pelo menos três vezes a semana eu vou trazer, estou trazendo mais, mas pelo menos três vezes a semana eu vou trazer algo. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, que tem mulheres aí também, então se você ainda não é inscrita ou inscrito, larga o dedão aqui, bem aqui embaixo do vídeo, vai ter lá o botão para você se inscrever, se inscreve e ativa a notificação, não custa nada e incentiva demais quem vos fala a trazer cada vez mais conteúdo. A curtida eu vou pedir para você esperar até o final do vídeo, sempre peço isso e vou reforçar, por ver para mim, a curtida ela tem que ser aquela coisa, pô, viu o conteúdo, realmente gostei, agregou no meu projeto, aí sim, você larga o dedão no like, que eu vou saber que esse conteúdo realmente agregou e que eu estou no caminho certo e vou trazer mais conteúdos parecidos com esse, beleza? Dito tudo isso, agora sim, vamos conhecer a Ambler, que é essa plataforma que eu tanto falo para a gente entender o que ela tem a mais do que as outras para eu indicar e não indicar outras. Então, bora lá começar. Show de bola, estamos aqui na tela, deixa eu já deixar tudo preparado aqui do ladinho, e estamos aqui na tela e essa aqui, o link está aqui embaixo na descrição, é o link meu de indicação, ele vai, meu linkzinho ali para as pessoas, tanto para eu ganhar, vocês me ajudam porque eu sou afiliado, eu ganho dinheiro também quando você assina a plataforma, não vou mentir, todo mundo aqui já é do marketing, sabe como é que funciona o game, mas também você entrando pelo meu link e depois me avisando ali qualquer coisa que precisar, eu consigo entrar em contato ali direto com a galera, tem um contato maior ali com a galera lá dentro, então quem vem do meu link, eu consigo dar uma agilizada, consigo dar uma ajuda em casos que precise. Cara, primeiro ponto assim, antes de eu mostrar aqui como é que é o cadastro, porque eu gosto muito da Ambler, é uma plataforma brasileira, então você tem um suporte nacional no WhatsApp, pessoas que trabalham no mesmo fuso horário que você, pessoas que falam a mesma língua que você. Então isso para mim é um atrativo muito grande, já trabalhei com outras ferramentas, não vou ficar aqui mencionando nomes, mas ferramentas estrangeiras em que eu precisei de suporte, suporte só por e-mail, é o horário da Índia, é o horário de Inglaterra, enfim, horários diferentes que às vezes aqui é madrugada, é um suporte todo em inglês, que para mim não é um problema, mas para muitas pessoas é uma barreira também, mas cara, querendo ou não, é um pouquinho mais chato, e é aquele suporte que não é o cara que tem no WhatsApp brasileiro, vai entender minha necessidade, que eu vou poder chegar para ele, como eu já fiz com a galera da Ambler, e falar, galera, estou no meio de um lançamento aqui, preciso de agilidade, os caras me atenderam num sabadão e me ajudaram, então essa proximidade que a gente tem, esse vínculo, foi capaz de ser criado, porque são brasileiros também, e entendem como é que funciona o nosso mercado, beleza? Então esse já é um ponto que eu trago aqui. Agora, você clica no link que está aqui embaixo, entra na pauta, você vai cair aqui no cadastro, você vê que não tem botão já para você comprar de cara, por quê? O atendimento dos caras nesse onboarding é diferente, você vai se inscrever aqui, vai colocar nome, e-mail, site da sua empresa, ou se não tem site, o telefone, quantas pessoas, isso aqui não vai interferir muito no valor, e vai preencher o formulário. Depois, dentro de algumas horas, o pessoal vai te chamar, se for, claro, se você chamar de madrugada, que fizer toda a inscrição de madrugada, eles não vão te chamar no mesmo dia, porque é um suporte realmente humanizado aqui, que vai te chamar, beleza? Então faça sempre em olhar comercial, e com o tempo que eles vão te chamar, para entender a sua realidade, e te passar o melhor plano. O que eu, Samuel, aconselho? Você vai pegar o plano Enterprise, eu não consigo acessar ele exatamente aqui, depois eu vou mostrar em uma outra tela aqui, acho que eu consigo acessar o meu plano, mas vocês vão assinar o plano Enterprise, que é o plano um pouco mais caro, tem o plano que custa um pouco menos de R$200, e o plano de R$258. Esse plano de R$258, que é o Enterprise, é o que eu aconselho vocês a fecharem, porque dá acesso à API, dá acesso ao novo chatbot deles, e aí vocês têm direito, nesse plano de R$258, a ter dois atendentes, ou seja, dois e-mails de login diferentes, duas pessoas atendendo, e até três números conectados, podendo ser API oficial, ou API não oficial. Então você consegue fazer, como eu falei, esse jogo entre API oficial e não oficial, dentro da Ambler, concentrando seu atendimento todo no mesmo lugar. Caso você precise de mais atendentes, a Ambler cobra por atendente. Então aqui, depois que você fizer o cadastro, eles vão te explicar isso. A cobrança deles não é por número de contatos, ou por número de telefones conectados, é por atendente. Você começa com dois atendentes, e três números conectados. Cada atendente que você adiciona, você ganha direito a mais um número conectado, e também adiciona, no valor da sua fatura, R$128. Então é R$128 a mais por mês, por atendente que você adicione. Então eu tenho equipes aqui, que tem seis pessoas adicionadas. Então eles pagam ali os R$258, para duas pessoas, e as outras quatro extras, são R$128 a mais por mês, por cada pessoa adicionada ali, mas tem valido muito a pena. Cada pessoa dá direito a um número a mais, e a gente faz esse jogo. A gente tem alguns números de APIs oficiais, e outros de API não oficial também, porque aí, os disparos em massa, a gente mantém na API oficial, e um primeiro atendimento. O lead esquentou, tá pronto para comprar, precisa de um atendimento mais humanizado, a gente direciona para API não oficial, porque aí eu não tenho a limitação da janela de 24 horas para conversar, e assim a gente mantém o atendimento no mesmo lugar, e um atendimento bom também para o cliente. Então, mais uma vez, você vai preencher aqui, feito isso, a Ambler vai entrar em contato, vai te passar o link para você fechar, e aí você vai cair. Então, depois de fazer sua conta, seu login, você entra em si, na plataforma da Ambler, que a gente vai dar uma olhada nela, aqui agora, como é que é aqui por dentro, como é que funciona, o que a gente tem de funcionalidade, então. Para começar, a gente começa aqui nos canais de atendimento, aqui é onde você vai conectar, então, os seus números de telefone. Pode ver aqui que eu tenho roxinho, dois números, que são dois números de API não oficial, e os verdinhos, são de API oficial, WhatsApp Business API, e WhatsApp Starter. Então, Starter é API não oficial, e o Business API é de número oficial, pode ver aqui que eu tenho, quatro números conectados. Então, para criar um canal é muito simples, vem aqui em novo canal, aí você vai escolher aqui, e vai seguir o passo a passo. Para WhatsApp e API oficial, as mesmas requisições, os mesmos pré-requisitos básicos, de toda e qualquer plataforma, que você esteja trabalhando, na API oficial. Você precisa ter o BM verificado, o número um, BM verificado, para poder trabalhar aqui, e um número que não esteja conectado, em nenhum outro WhatsApp. Ele tem que estar ativo, para receber SMS ou ligação, mas não pode estar em nenhum outro WhatsApp. Então, você vai preencher aqui, os dados que ele pedir, mesma coisa aqui, o WhatsApp Starter, ele vai te dar o QR Code, você lê esse QR Code, o número estará conectado aqui. Aqui, a gente tem algumas funções, aqui a gente tem conversas, não vou clicar aqui, porque vai aparecer as conversas, no meu WhatsApp aqui, do WhatsApp de suporte com alunos, vai acabar vazando o número, então, não vou chegar a mostrar aqui, mas aqui, você consegue ter acesso, a todas as conversas, e de todos os números. Você também consegue, fazer filtro, para ver só um número, você consegue filtrar por tag, consegue filtrar por setor, já vamos chegar na página, e a gente cria um setor aqui, mas aqui, no conversas, aqui em cima, é onde você vai ter, todo o controle, então, do que você quer ver. Como eu falei, você consegue fazer alguns filtros, seja filtro por número, então, quero ver só quem está falando, nesse número aqui, no suporte Samuel, ah não, quero ver só do Info Sofia, então, a gente consegue, fazer esse filtro lá, filtrar pela tag do contato, pelo setor dele, então, você consegue criar setores aqui, diferentes tags, para poder fazer o filtro ali também, e segmentar os seus contatos, e aí, fazer todo o atendimento ali, então, dentro da janela de conversas, seja a janela de 24 horas, que a gente abre normalmente, ou, a janela de 72 horas, depois dessa atualização, agora as conversas receptivas, todas são gratuitas, quando você, o lead, inicia a conversa contigo, está 100% gratuito, meta liberou, e aí, você abre também, uma janela de 72 horas, para conversar, então, você vai conversar por aqui, depois tem a aba, com seus contatos, então, todos os contatos, aqui também não vou clicar, porque tem números reais, aparece o número das pessoas, não vou querer vazar, mas aqui, vão estar todos os seus contatos, como eu falei, a Umbler, ela não cobra, por número de contatos, e sim, por número de atendentes, então, aqui você pode ter contatos limitados, eu mesmo tenho mais de 20 mil contatos, aqui dentro, e continuo pagando aqui, pelo número de atendentes, que eu quero, aqui em chatbots, já é mais tranquilo, aqui é onde você vai construir, então, o próprio nome já diz, é intuitivo, mas você vai construir, os seus chatbots, então, pode vir aqui, que eu tenho de vendas, eu tenho aqui, de recuperação de vendas, eu abandono, o Pix, tenho de onboarding, tem aqui, alguns de captura, também que eu odeio, então, isso aqui, é um chatbot, mesmo normal, a gente consegue, fazer aqui, por exemplo, esse aqui, é quem se inscreve na newsletter, então, tem um início, que a gente vai fazer, requisição na API, isso não é assunto para esse vídeo, mas mais para frente, eu vou trazer um vídeo sobre isso, como que a gente usa, a API da Umbler, que para mim, é uma das documentações, mais completas, que tem no mercado, de verdade, já usei várias outras ferramentas, mas a da Umbler, é uma documentação, muito completa, a gente consegue fazer, de tudo, com a API desses caras, então, a gente vai enviar o contato, para cá, via API, e aí, a gente vai trabalhando, então, estou enviando um template, com botões, se o lead, clicar no todo dentro, a gente vem aqui para cima, clicou no prefiro e-mail, vem aqui para baixo, e eu mando mensagens, e sim, porque abriu a janela, então, interagiu, abriu a janela, não precisa enviar template, aprovado pelo meta, posso enviar a mensagem aqui, e é o que eu estou fazendo, e aqui, a gente tem, diversas funções, dentro do chatbot, eu posso enviar mensagem, posso transferir para setor, que a gente vai chegar ali, na parte de como criar setor, definir etiqueta, que é a tag, transferir para o atendente, posso pedir para escolha, então, tem algumas funções, eu posso chamar outro fluxo, enviar para um webhook, aqui tem a função de aguardar, opa, desculpa, aqui a função de aguardar, então, eu posso aguardar um minuto, aguardar 15 minutos, aguardar um dia, a gente tem, diferentes funções, então, que a gente consegue fazer, a conferência de, condições aqui, então, se o cara tem uma tag, se o campo personalizado dele, respeita alguma coisa, que eu quero, quero que o campo personalizado, contém a tal palavra, então, a gente consegue fazer, toda essa construção, aqui dentro do chatbot deles, que para mim, funciona muito bem, depois a gente tem agentes de A, essa parte aqui, não vou entrar em detalhes, que ainda está em desenvolvimento, mas você consegue treinar aqui, assistentes de inteligência artificial, para atender em seu WhatsApp, mas também aqui, é um outro assunto, assunto de um curso inteiro, que eu estou preparando, o envios em massa, então, aqui é para você, fazer os disparos, para você fazer disparo em massa, tem dois caminhos, ou você envia para contatos, já existentes aqui, você consegue segmentar, por tag também, tudo certinho, ou, o jeito que eu prefiro fazer, que é você, subir um arquivo CSV, então, você tem uma planilha, você salva ela em CSV, sobe aqui o arquivo, e faz o disparo, então, você vai seguir o passo a passo, aqui vai fazer, um disparo em massa, com a própria ambler, já controlando tudo isso aqui, você só sobe a galera aqui, você pode mandar, tanto um template, como também, você pode mandar esses leads, para dentro de um bot, e aí o bot, vai executar, as ações ali dentro, coisa que eu gosto muito de fazer, aqui a gente tem, uns relatórios também, então, ela te passa alguns relatórios, que são de tempo de atendimento, quantas conversas por canal, quanto você teve, então, teve aqui, tempo para a primeira resposta, a gente consegue avaliar aqui, da API oficial também, quanto que a gente usou de anela, em cada mês, e aí dá para você dar uma explorada, para quem pede avaliação, a gente não pede, mas você consegue, tem ali no bot, você pedir a avaliação do lead, e aí essas avaliações, vão aparecer aqui, e aqui a questão, de execução do bot, então, você consegue ver aqui, quem está rodando, quem está na conversa, posso ver por bot, o bot aqui, eu quero ver, só do CAC vendas, quantos pessoas, isso aqui ninguém passou, então, vou pegar aqui, newsletter e inscrição, uma pessoa passou aqui, dois dias atrás, a gente consegue, acompanhar aqui, algumas métricas gerais, então, tem um relatório bem bacana, conversa por estado, conversa por região, então, tem algumas métricas legais, para você dar uma explorada, aqui também, não vou ficar passando por todas, porque é bastante coisa, e aqui nas configurações, o jogo começa a ficar legal, é onde a gente começa, a controlar tudo, então, canal de atendimento, a gente já passou, ou já mostrei para você, são os números em si conectados, o financeiro, como o próprio nome diz, aqui é para você configurar, a questão do pagamento, escolher seu plano, se você precisar comprar, a janela também, tudo por aqui, então, aqui mostra as janelas, o histórico das janelas, que eu paguei, os cartões que eu tenho aqui, os dados adicionais, então, nome, endereço, tudo certinho aqui, as faturas, se eu voltar aqui em cima, eu consigo ver, a Ambler Talk, o anual, o plano que eu estou, eu consigo ver aqui, conheça todos os produtos, para ver aqui, consigo adicionar uma nova carteira, então, se eu ver aqui, conheça todos os produtos, eu consigo ver aqui, o que a Ambler tem, porque eles tem, além do Ambler Talk, que é a parte de conversação, de WhatsApp, eles tem algumas outras coisas, mas os planos também, você consegue ver aqui, e assinar por aqui também, se eu quiser assinar agora, eu consigo assinar, então, aqui, o profissional, o basic, não recomendo, o profissional aqui, já é bacaninha, mas, ainda assim, falta alguma coisa, que é o que eu gosto aqui, API, integração por webhug, atendimento prime, e log de atividade, então, é esse aqui, inclusive no anual, está um pouco mais barato, R$218, se for por mês, aí sim, R$258 por mês, e R$129 por atendente, então, financeiro, você vai controlar essa parte, mesmo, como o próprio nome já diz, é das finanças, seja o pagamento do plano em si, como também, como as compras de janelas, então, as janelas aqui, diferente da solução nativa, lá do BM, aqui, você compra as janelas, e vai utilizando, quando tiver acabando, igual a minha, que eu tenho 45, eu tenho que vir aqui, em comprar, e aqui, eu consigo, recomprar as minhas janelas, são R$0,39, por janela, está por, é, por janela em si, a Ambler ainda está nesse modelo, porque, é só a partir de 2025, que vai mudar, e vai ser cobrado por conversa, então, é R$0,39 a conversa de marketing, e eles estão cobrando um pouco mais, eu vou confirmar, mas se eu não me engano, é R$0,12 a conversa de utilidades, então, aqui, você vai escolher, você pode comprar até R$10 mil por vez, eles limitaram aqui, até R$10 mil por vez, que é R$3.900, e aí, se precisar de mais, você vai comprando, se eu tentar colocar R$100 mil aqui, ele não vai deixar, é R$10 mil por vez, você compra, mais vezes, então, os setores, como eu falei, a gente consegue criar diferentes setores, então, aqui, eu tenho um geral, um de suporte para curso, follow up, cliente de implementação, isso aqui, é para ajudar nos filtros, na hora de você estar atendendo, você saber, conseguir segmentar, em grupos maiores, é como se fossem as listas, lá do email marketing, do que esse lead, ou esse aluno pertence, então, é um cliente de implementação, alguém que pediu um embulso, alguém que está precisando de link de discord, então, é uma segmentação mais macro, e as etiquetas, elas entram para as micro segmentações, então, é um aluno, do suporte alunos, mas, ele pode ter uma dúvida específica, de alguma coisa, e eu coloco uma tag, para segmentar um micro, a gente já, como eu falei, ainda não vou falar, o atendente, é onde você adiciona as pessoas, então, você coloca, através do email, as pessoas aqui, e quanto o seu plano permitir, depois, tem as etiquetas, as etiquetas, como eu falei, para essa organização mais micro, então, tem o aluno, nó, de aluno, ele, então, tem um grupo de aluno, o cara é aluno, mas, aluno de qual curso, eu defino pela tag, se ele é lead, eu também defino, WhatsApp implementação, esse aqui é o lead, mas, então, a gente faz essas segmentações micro, você vai segmentar, de acordo com o que fizer sentido, mas, sabe, aqui tem, essa dupla, esse duplo controle, que você consegue ter, então, uma segmentação mais macro, por setores, e uma segmentação mais micro, né, mais aprofundada, né, mais minuciosa, pelas etiquetas, que você cria aqui, você vai criar de acordo com o que fizer, sentido no seu negócio, e aí, aqui também, a gente consegue acessar, acessar o chatbots, mas, é o que eu já mostrei, respostas rápidas, isso aqui é bem legal, você deixa uma resposta aqui, pré-configurada, por exemplo, forma de pagamento da mentoria, tá aqui, pix ou cartão, e aí, quando a pessoa estiver lá no chat, ela consegue acessar, essas respostas rápidas, então, aquelas perguntas frequentes, aquelas informações, que você está sempre mandando, de forma repetitiva, você consegue já vir aqui, salvar, e aí, lá no chat, tem um botãozinho, para você, acessar, essas respostas rápidas, e com um clique, né, você já faz, dois cliques, né, o clique para acessar, e o clique para selecionar a mensagem, já vai ser enviado, então, isso aqui, eu uso bastante, para as mensagens, que eu estou mandando repetitivamente, para as pessoas, os templates, isso aqui, para quem usa, a API oficial, é onde você vai criar, então, os templates, que vão para a aprovação da meta, pode ver que tem tanto marketing, quanto utilidade, aqui ó, tem utilidade, que é um pouco mais barato, e tem marketing também, e tudo isso aqui, vai depender da sua copy, então, isso aqui, depois eu vou fazer um vídeo, só sobre isso, sobre como a gente consegue adaptar a copy, para poder cair na utilidade, nem sempre vai dar, às vezes vai ter que ser marketing, mas, muitas vezes a gente vai conseguir, dar uma boa economizada com isso, a gente tem aqui ó, as mensagens agendadas, isso aqui, lá no chat também, você consegue programar, ah, o Lid fala comigo, é, manda mensagem para mim amanhã, eu consigo vir aqui lá no chat, programar ó, vou enviar essa mensagem aqui para ele, amanhã, x hora, e aqui eu consigo conferir, quantas mensagens foram agendadas, isso é coisa que a gente não tem aqui, mas, isso é uma coisa legal também, para quem, é, trabalha com atendimento, um cara fala, pô, me chama semana que vem, você já deixa uma mensagem agendada para chamar, log de atividade, isso é bacana para você ver ó, quem chamou quem ó, então novo contato criado, atendente Samuel criou uma conversa, contato criado, então, você consegue acompanhar ó, adicionar uma etiqueta, quem está executando cada ação, isso aqui do seu time interno, isso aqui, os seus contatos são o V, isso aqui é para o seu time interno, e você consegue limitar também, lá nos atendentes, as funções, então você consegue limitar, meu atendente, ele não vai ter acesso aos logs, os logs só eu, e meu gestor de projeto aqui né, meu administrador, fora isso, o atendente, ele vai só atender, então ele não vai ter acesso, por exemplo, a parte financeira, nem a parte aqui de log de atividade, você consegue controlar, ah, atendentes vão ter acesso a um número específico, então, esse atendente, o Samuel, ele vai ver só o número, info da Sofia lá, que eu tenho quatro números, ele vai ver só esse número, os outros números, ele não vai ter acesso, então você também consegue controlar isso, quando você vai criar um atendente, qual o número ele vai ter acesso, quais as funções ele vai ter acesso, tem diferentes níveis de acesso, que a pessoa vai ter, acessos diferentes aqui dentro, então, por exemplo, eu não quero que a pessoa consiga ver a parte financeira, eu vou limitar isso, quando eu for criar, eu vou criar com o acesso do atendente, que não tem essa visualização da parte financeira, nem ao log de atividades, por exemplo, o Webhooks, isso aqui é legal, porque a gente consegue receber, vai fazer um monitoramento de todas as mensagens que eu estou enviando, todas as mensagens que eu estou recebendo também, isso aqui para o rastreamento de WhatsApp, de campanha de WhatsApp, é como a gente faz, então isso aqui é muito bom, funciona para você monitorar, e o rastreamento de campanha de WhatsApp, que a gente ensina no R102.0, a gente faz esse monitoramento, com base nesse Webhook aqui, então o Webhook é para você receber esses eventos, então quando você envia e recebe mensagem, você está fazendo esse monitoramento aqui dentro, e aí, tem algumas coisas assim, em questão de campos personalizados, a parte de API deles, então como eu falei, a documentação para mim, é uma das melhores documentações de ferramenta que eu já vi, é muito simples, muito intuitiva, e ela faz de tudo, então aqui você consegue acessar a parte da API, mas mais uma vez, isso aqui eu vou tratar em outros vídeos, porque a gente vai utilizar isso aqui, principalmente em lançamentos, PP também, mas para você fazer integração com o Hotmart, fazer integração com plataforma de e-mail, e mandar mensagens automatizadas, então a pessoa comprou, você já manda mensagem, a pessoa gerou um boleto, você já manda uma mensagem, a gente vai explorar bastante isso aqui, e eu vou trazer vídeo no canal, sobre essas automações de recuperação também, e a gente vai utilizar aqui, a parte da API, para você dar uma explorada, campos personalizados aqui, para você também criar, se você quer criar um campo a um, alguma informação específica, que você quer colocar do contato, e para fazer algum filtro, você cria ali, aqui para criar organização, aqui configurações da sua organização, então você vai mudar o nome aqui, vai configurar do jeito que você quer, e aqui embaixo, por último, questão de atualização, hoje coincidiu de eu ter uma atualização, vou clicar aqui, e a Angular vai atualizar para mim, então isso também é legal, você não precisa se preocupar, se você está na última versão, a Angular sempre vai te avisar, você pode clicar aqui, para verificar atualizações, mas a Angular sempre te avisa, quando tem uma atualização de versão, você clica no atualizar, porque é alguma correção, que eles fizeram, no software deles, então, essa é a visão geral, da plataforma da Angular, como eu falei, a gente tem algumas funções diferentes, eu uso bastante, aqui na parte de infoprodutos, tanto lançamento, quanto perpétuo, essa é uma visão geral, e aí, eu vou trazer também, em outros vídeos, então, algumas automações, que a gente tem construído aqui, vou trazer automação de lançamento, vou trazer automação de perpétuo, recuperação de venda, vou tentar deixar, o mais claro, a utilização, que a gente faz, aqui da Ambler, e mais uma vez, o link está aqui embaixo, para você conhecer, mas para finalizar, eu vou ficar grandão, aqui para a gente trocar uma ideia, e resumir olho no olho, show de bola, espero que tenha agregado, que você tenha entendido, então, sobre a plataforma da Ambler, são muitas funções, que a gente tem, é por isso, que a gente indica, a parceria com a Ambler, ela surgiu depois de muito teste, eu estava procurando, ferramentas de WhatsApp, não estava feliz, com as ferramentas que eu estava utilizando, algumas famosas, como eu falei, não vou ficar citando nomes, mas não estava feliz, com a utilização, dessas ferramentas, e comecei a buscar, e a gente chegou, na galera da Ambler, fizemos teste, durante alguns meses, até que eles propuseram a parceria, a gente topou fazer essa parceria, então, realmente, eles são parceiros nossos, a gente sempre vai estar indicando, mas surgiu de muito teste, depois que a gente testou, gostou e validou, a gente começou a indicar, e vamos seguir indicando, porque os caras são feras, cara, funil de lançamento, funil de perpétuo, funil de e-commerce, dá para construir, eu não mexo com e-commerce, mas eu tenho alunos, lá da comunidade Nod, que constroem fluxos de e-commerce, tudo utilizando o chatbot da Ambler, e fazendo algumas requisições, também na API, mas isso tudo, eu vou trazer em alguns vídeos, alguns exemplos, de como a gente trabalha, utilizando a API oficial aqui, e eu gosto muito, porque é uma solução, pronto, então você vai ter o custo mensal da ferramenta, mas você não precisa se preocupar, em entender a fundo, também de N8N, por exemplo, como a gente precisa fazer, quando a gente está utilizando, a Evolution API, ou a solução direta lá do BM, a gente precisa fazer a requisição direta na API, e fazer toda a construção do chatbot, dentro do N8N, aqui no caso da Ambler, você consegue fazer tudo, na própria plataforma, então, por conta dessas facilidades, eu vou seguir recomendando, eu utilizo aqui também, utilizo sim, a Evolution, e a solução do BM, em alguns outros casos, mas eu gosto muito, da facilidade, que a Ambler traz, nessa construção, e pelo preço, para mim, vale a pena, o resultado, que ela me traz, ao longo dos meses, e para os seus clientes, como eu mencionei, tem um cliente, que tem 6 atendentes aqui, então ele paga os R$158, mais R$128, por mês, por cada atendente, e cara, o resultado, que trouxe a ferramenta, compensa muito, ele segue pagando, porque a gente vende muito mais, do que o valor dela, por mês, certo? E fazer essa construção, esse ponto, da gente conseguir trabalhar, API oficial e não oficial, na mesma plataforma, isso ajuda demais, na hora dos atendentes, fazerem o trabalho deles, porque, a conversa que foi iniciada, numa API oficial, sentiu que o Lidita mais quente, está pronto para comprar, a gente falou, vou te transferir, para o setor responsável, e manda, via Ambler mesmo, ali direto, por dentro, para o número, da não oficial, e segue o atendimento, sem ter que trocar de plataforma, então, isso é uma outra vantagem, muito boa, o preço, é em real, então, você tem os 39 centavos, de real, para fazer disparo de marketing, 12 centavos, de real, também, para fazer disparo, de utilidade, é mais caro sim, do que você fazer, lá pelo BM, claro que eles tem, um markupzinho, em cima, mas cara, como eu falei, por todas as facilidades, que eles trazem, eu recomendo bastante, e te aconselho, a testar aí, se não gostou, tudo bem, não precisa ficar, com ela para sempre, mas é a ferramenta, que eu tenho utilizado aqui, aproximadamente um ano, e não vejo motivos, para trocar, e espero, que tenha tirado suas dúvidas, sobre a Ambla, como eu falei, a gente vai trazer ainda, vou trazer mais vídeos, aqui no canal, mostrando realmente, a prática, como que eu tenho utilizado, essa ferramenta, na prática, e para finalizar, agora sim, se você curtiu o vídeo, larga o dedão, no like, que eu vou saber, que eu estou no caminho certo, e vou trazer mais conteúdos, referente a este assunto, se você ainda não se inscreveu, viu o vídeo, todo ele não se inscreveu, cara, se inscreve aqui, não custa nada, leva dois segundos, eu estou vendo, que meus vídeos, tem muito mais visualização, do que eu tenho de inscrito, então se inscreve aí, que se inscreveu demais, a trazer cada vez mais conteúdo, e eu trazer todo dia, quem sabe, não né, estou tentando trazer todo dia, o máximo possível, pelo menos três vezes por semana, e estarei aqui, muito obrigado, por ficar comigo até o final, tamo junto, e até o próximo vídeo.